Oi! Eu sou o Gabriel Jordan, do Rupaquia de TRD, e estamos aqui de volta para o quinto episódio de React de Coisa das Blogueiras, quarta temporada. Na semana passada, nós tivemos um flop, assim, tristésimo, né, gente? Com Sarah Vicky Queen, Jade Bork e Cris Brasi no flop, né, gente? Eles tiveram que personalizar uma badada própria da GK, que inclusive está acontecendo, né? Nesse momento aqui que vocês estão assistindo esse vídeo, que eu acabei de publicar esse vídeo. E nossa querida Jade foi salva, porque fez um set, né, muito lindo. E o flop se afunilou para Sarah e Cris, né, gente? É um momento, assim, muito chato mesmo pra mim, porque eu gosto muito de todo mundo que foi pra esse flop. Então, se você já quiser conferir, né, esse react, descobrir comigo quem é que foi eliminado, o que vai acontecer nesse episódio de hoje, já vai deixando seu like aí embaixo. Se for novo por aqui, seja bem-vindo, já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo novo. E, claro, continue assistindo. Gente, comenta aí embaixo o que vocês acharam do meu look de hoje, entendeu? Olha só, meio que uma coisa assim com esses risquinhos. Vamos lá pra interface do react. Acho que a gente pode começar falando de uma primeira pessoa que se salva desse flop e a gente já pode se encontrar na semana que vem. E ela veio chegando com um abadá incrível, criativo, divertido. Jade. É a cara dela. Jade, você tá salva. A gente se vê na semana que vem. Ai, gente, eu fiquei tão feliz quando ela foi salva. Mas fiquei muito triste também, porque os outros dois que ficaram são meus favoritos também. Eu espero muito poder ser uma colega melhor agora. Ai, eu vou chorar. Meninos, coração na mão, assim, nesse momento pra gente. Como eu disse, ao meio da competição a gente também começa a ficar muito apegado a vocês. E a gente não tem vontade de ver nenhum dos dois ir embora. É muito difícil, cada um optou aí por um trabalho diferente. Um mais clássico, um mais conceitual. Eu acho que a Sarah fica. Em criar um abadá. Sendo assim, levando em consideração vários pontos aí. Infelizmente, quem deixa a competição é você. Hoje você sai, Cris. Ai, gente. Poxa. Ai, Cris. É muito surpreendente ver você. Acho que desde a primeira vez que você pisou aqui no Corrida. Porque a gente tem uma imagem de Instagram, né. Mas aí a gente conheceu o seu canal no YouTube. E a gente viu a personalidade. O canal dele é muito divertido. Muito. E a gente pensou, não, esse garoto tem que estar na quarta temporada com a gente, né. Ele é muito bapho. E na primeira prova, você arrasou demais. Arrasou demais. E eu acho que é isso que você tem que levar pra daqui a dia. Ele arrasou muito no programa todo, gente. Ele não tem que ser você nunca. Porque você é uma estética única. Independente. E eu acho que faz muita falta isso atualmente, assim. No mundo dos blogueiros, assim. Você realmente é muito único, sabe? Você é muito único com um trabalho incrível. E eu tenho certeza absoluta que a gente vai se ver muito. Gente, sério. Eu saio daqui com o coração, assim, cheio de gratidão. Eu não consigo sentir outra coisa. Porque essa tá sendo a maior validação do meu trabalho até agora. Eu acompanho vocês. E cada um de vocês também. Há muito tempo. Desde que eu era um viadinho incubado no meu quarto. Então, cara, poder diferenciar isso com vocês. Isso pra mim tá sendo surreal. Assim, life changing demais. Eu acho que a gente entra no Corrida pensando muito na Vitória. Mas cada momento que a gente vive aqui. É uma experiência, assim, de muito aprendizado. Eu só consigo me sentir orgulhoso do meu trabalho. De ter chegado até aqui. E deve mesmo. E a todos que gostaram de um pouquinho do que eu fiz aqui. Por favor, me acompanhem nas minhas redes sociais. Eu tenho a segurança do meu trabalho. E eu sei que é tudo que há de novo que a gente pode trazer. Eu tô trazendo pra vocês. Eu achei a saída do Cris, assim, linda. Ele é um excelente profissional. Ele foi uma pessoa extremamente marcante nessa temporada de Corrida das Blogueiras. Gostava muito dele no programa. E assim como os meninos falaram, o canal dele é extremamente divertido. Eu acho que a maioria das pessoas conhece ele mais no TikTok e no Instagram. Eu já conheci o Instagram dele antes do Corrida. Mas fui fuçar as outras redes, né? Assim como eu fiz com todos os participantes. E, gente, o canal do YouTube dele é extremamente divertido. Inclusive, peçam pro Cris postar mais no YouTube, gente. Que ele tem que postar mais vídeos, que eu amei. E é isso, é uma pena que ele saiu agora. Mas achei a estadia dele e a saída dele do programa, assim, impecáveis, né, meus amores. É um jogo, afinal de contas, né? E que o jogo continue. Ai, que lindos! Rock. O Tapia no colo. Ai, meus amores. Amei. Eu vim de cantora de lounge, a Paula veio de Sindilu Ru, a Eli veio de Vitória Beckham e o Eric veio de Bichinha de Shopping, que trabalha na Seporra. Ai, que saco, cara! Eu queria muito que ele ficasse, porque eu adoro ele, mas… E ele serviu, tipo, o melhor edição de vídeo da história do Corrida, realmente. E aí, eu acho que agora temos uma prova de público, tenho quase certeza. Eu tenho certeza. Pra qual marca você é? Ah, não sei. Ah, eu sei. Será? A Americanas. Deve ser a Tim, a Avon. Meu Deus! Sempre gostei dela. Eu tenho certeza que é publi. E publi da Americanas. Se for uma agora da propaganda da Americanas, eu topo. Porque hoje eu tô bem bonita. Sou muito criativa. Então assim, engraçado… Ai, a Eli tá bonita hoje, não tá… Eu tô muito… make artística, eu me garanto. Eu tô muito tenso, assim. Porque tipo… Amiga, quem era pra sair já saiu, amor. E eu acho que chegou a hora de pegar pontos… Um beijo, Maria Boi. Eu tô muito… Porque, como eu te falei, minha maquiagem é grosseira. Hoje não, today not. Today not. Today not. Today not. Today not. Nohost. Ah, noy-o-oh. Tiremos você para. Ai, que chique! Ela foi de uma mãe noel… Que linda! Bora citar, né? É.. Muito raiva nacional! Antes de lá de usar o temem seu celular… Tá muito bem! Ai, que linda! Eu quero muito poder provar que eu posso voltar a me superar novamente Porque eu sei que eu tenho capacidade e eu só preciso deixar minha cabeça no lugar A maquiagem tá impecável Eu não farei uma saia porque eu acho que na pressão me acredita Me acredita Me acredita Ai Olha o Dery, chegou Hoje veio o Rafa consciente das coisas que não estão agradando aos nossos jurados e pronto pra mais uma vez dar o meu melhor é estratégico esse lugar os dias que eu tava muito inseguro pra vir, eu acabei montando pra Zóis como ferramenta talvez a autoestima que eu consegui acessar não era necessariamente a mais útil pra esse momento daqui então hoje ela ficou no hotel lá descansando pensando as suas belas madrinhas e eu vim no lugar porque se vocês perceberam bem quando o jogo apertou, a gata foi se embora e eu tive que vir pra salvar era o que eu ia falar agora ninguém deixou ela ficar montada o episódio inteiro então vem logo de Rafa, entendeu? levam as coisas dentro da mochila e se montam no meio do episódio a louca olha olha vieram de presente de natal papel de presente muito Alexander McQueen gente, feliz natal o natal está chegando né hora de começar a escolher os presentes mas antes eu quero saber aí da Jade, do Rafa que voltaram do flop da semana passada como que tá o coração, Jade, hoje? ah, é bem... assim, não vou dizer que ai, maravilha tô tranquila por que não? mas eu acho que tipo faz parte do processo a gente receber críticas pra que a gente possa melhorar então foi pra mim super válido tudo que vocês falaram e tanto que eu tentei aplicar todas as críticas ali na prova do flop e veio, né? deu certo e veio deu certo deu certo e você, Dery? ai gente eu acho que hoje eu tô muito feliz de estar aqui eu tô muito feliz de poder ter mais uma chance e de pelo que dá pra ver finalmente poder mostrar uma coisa que eu quero muito mostrar o bom é que uma das coisas que o Rafa queria vindo não somente de Sara mas também de Rafa pra competição era inclusive mostrar essa questão dele de Rafa nas publis pra não entregar sempre nas publis só de Sara poder entregar de Rafa também então hoje é uma ótima oportunidade pra ele qual a sensação miga aí de estar nessa crescente olha é ah, eu tô feliz eu acho que ter começado mal no jogo ajudou eu a focar gente eu acho enquanto telespectador não fiz isso de propósito na minha temporada só aconteceu mesmo de coincidência mas quando eu assisto um reality eu adoro quando a pessoa começa tipo mal no primeiro episódio e aí ela dá aquela emocionada sabe tipo assim aí ela vai melhorando assim depois então tô gostando de assistir hoje teremos um especial de natal aqui na quarta temporada de corrida das blogueiras então o tema da prova de hoje além da public secrets são produtos que todos nós queremos ganhar de natal regras da prova gente um minuto e meio pra apresentar public secrets ao vivo na frente das juradas na frente de nós apresentadores no palco principal mas 30 minutos pra elaborar o roteiro antes tá bom e lembrando que vocês vão apresentar uns nas frentes dos outros uns nas frentes dos outros uns nas frentes um plural maravilhoso ai que vergonha ai dono americanas desculpa mas antes vamos brincar de uma coisa clássica de natal sim todo natal tem que ter o amigo secreto gente da cota você vai levantar você vai olhar caixa por caixa dentro pode olhar abrir e aí você escolhe um colega pra presentear não precisa ser shade é presente mesmo você fala umas palavrinhas tá tá um pouquinho perto demais exato todo mundo fecha o olho quando eu abrir a caixa não quer lembrando da cota que esse presente que você tá entregando já é a pública que a pessoa vai fazer é tá ah tá agora que eu entendi e aí da cota pra quem que vai seu presente a minha amiga secreta é uma pessoa que aqui na produção come o dia inteiro ah não acho que é muito apropriado entregar esse presente pra ela diva ela é diva que inspira diva que nos representa chique tá certamente tem que ir com medo gente queremos saber mostra acreditar que a gente quer saber o chão é que é maior que eu peraí é do mesmo peso é garava garava ó tá então vamos lá vai fazer bom uso e aí Eli como como ela que hoje é ele me deu a oportunidade de escolher aquele dia o meu bichinho eu vou te dar essa oportunidade pra fazer um lacre desse lacre aqui vou dar o maior obrigado meu bem obrigado qual é o lacre vou também apoiar aqui de caixa linda americana e aí Rafa conta pra gente uau espero que você tenha gostado gente eu amei é um iPad amei é um iPad mesmo gente nem sei esse aqui então vai para uma gatinha uma gatinha que habla e habla viu e acho que ela vai gostar de hablar com essa daqui amigo é pra você é a Eric e aí dona duenda eu quero saber o que tem aí o que é ai eu gostei gente eu gosto de escutar muito ai é uma ZBL é uma caixa de som amo eu vou escolher eu vou escolher a minha amiga da cota porque eu sentei assim que esse item é pra ela ela trabalha também muito bem com as redes sociais e na horizontal então esse presente aqui é pra você é o que eu tô pensando que é é uma câmera é menina é um computador cortável como a gente seguiu o critério de ordem alfabética então a Jade pode pegar um dos presentes e entregar pra Paula eu acho que eu vou dar o que toda blogueira icônica maravilhosa preciso o que que é e aí Paula ela gostou ela gostou mostra pra gente um smartphone muito bem e aí Jade você ficou com qual ai meu Deus que surpresa uma cafetinha uma cafetinha amo eu usaria muito maravilhoso amigo secreto by dona americanas agora vem a vantagem da Dakota certo Dakota você pode trocar de presente com qualquer um deles você entrega o seu e se ela não quiser ela pode também eu posso deve eu devo você deve entendi o povo espera isso de você é o climão na família agora no amigo secreto sabe aquele climão que fica é eu vou querer o presente que eu queria e dê pra minha amiga a fritadeira elétrica olha tomou de volta o presente a gente se vê no seu aniversário então o notebook da Dakota vai pra Eli antes de falar as regras novamente falar aqui sobre a ordem também de apresentação no palco tem um presente da dona americanas pra vocês o que é o que é me estira cada item que vocês receberam vocês vão ganhar um dele aaaaaaah o bom é que a Eli vai levar um notebook pra casa né melhor do que uma fritadeira eu acho ela tá emocionada com o que ganhou aaaaaah aaaaaaah 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 ai gente que bom então que elas trocaram é só o começo tá ai eu quero chorar aaaaaaah 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 a gente merece tudo isso a gente merece tudo isso a gente se vê daqui a pouco feliz natal feliz natal aaaaaaah aaaaaaah feliz natal aaaaaaah aaaaaaah aaaah aaaah começou a prova gente o look da Eli tava tipo tudo gente eu sinceramente eu amei acho que isso aí é o briefing ixi eu não sei o significado de uma palavra não presépio presépio é aquele aquela maquete negocinho de montar Jesus os bichos do nascimento dele bicho tu veio fantasiada de uma decoração de natal o presépio é decoração de natal também quer dizer ele tava fantasiado de uma decoração de natal ele tá de elfo né gente elfo é decoração de natal né ai essa parte é tensa gente ai que unha chique a da paula eu amei já fez um unha assim há muito tempo atrás devia fazer outra de novo a gata concentrada escrevendo trouxemos um presente de natal pra vocês pode entrar gente trouxemos a shongani hoje entende bastante de publi tá criadora de conteúdo empresária consultora palestrante a shongani faz de um tudo né amiga é isso e eu quero fazer mais coisa a minha primeira vez no corrido vamos fazer uma consultoria mais personalizada com cada um deles shongani shongani essa é a elai oi eu sou a primeira ela está com um notebook a elai ficou muito feliz com o presente que ela ganhou da dona americana porque é um presente que eu já tava pretendendo comprar há algum tempo mas o dinheiro não tá aí nem no nosso bolso ainda infelizmente agora graças a deus eu ganhei um e é isso aí ai gente eu tô colocando aqui os tópicos tá anotadinho tudo na minha tabelinha porque eu não gosto de escrever tipo frases já moldadas sabe pra não ficar você seguia por top isso por exemplo é menos pesado eu já vou contar uma historinha porque que ele é menos pesado pra que que ele vai servir com o peso a menos que ele tem entendeu a gente sabe que você é muito engraçada né elai eu acho que você trazer isso pra sua publi é fundamental hoje acho que a gente tá esperando ver isso de você acho que é a prova certa pra você hoje isso claro eu que não sou tão engraçada eu já contaria uma história dessa da sua emoção com esse produto trazer histórias pessoais também são fundamentais principalmente pro seu público se sentir acolhido e entender a identificação é uma boa também são dois caminhos aí né dois caminhos é, são dois caminhos eu acho eu gostei da dica da Ana porque eu me identifiquei um pouco com o que ela falou ela falou que não é tão engraçada eu também não sou se fosse pra mim a dica eu seguiria o caminho dela mas como a elai ela é extremamente engraçada ela é tipo puro suco do carisma eu acho que se ela seguir uma linha mais engraçada vai ser um resultado que talvez impressione mais os jurados hoje eu tô pra passar com vários elogios ou ganhar é, ó, o que é babaca eu sou bonita então, sei lá também conhecido como Sarah Vicka só que hoje ele está out of drag e o Rafa tá prometendo a publi há semanas aqui é a minha prova, é a minha prova então a gente tá com muita expectativa em cima dele hoje eu acho que eu tenho um background que acaba me ajudando eu sou formada em publicidade eu trabalhei em agência por sete anos internet é um pouco diferente de TV, por exemplo então a gente quer ver um pouco mais de Sarah, né? acho que a gente não quer uma publicidade assim extremamente certa, decorada, aquela pose, né? a gente também quer uma fragilidade, né? é um pouco do criador fragilidade é bom uma coisa que tá me preocupando é que o meu item tem muitas funcionalidades você não precisa falar todas é falar o máximo possível mas se não couber todas é melhor falar menos melhor falado do que você tentar falar todos os itens e tal e não entregar a emoção que precisa ser entregada ou até a vulnerabilidade as dicas dela são muito boas, gente da Ana acho que eu acabei criando uma expectativa dos jurados em relação a mim ainda bem que na minha temporada a única expectativa que eu criei foi justamente a prova que nem teve, né, gente? que era uma prova de um livro passei semana, semana, semana falando disso e nem teve teve na segunda temporada, que é a antes da minha fiquei com Deus você vai mais pro lado do humor? você vai fazer algo mais sério? o que você tá pensando usar? ah, um pouquinho dos dois, assim, meu jeitinho, sabe? eu falo umas coisas meio assim, às vezes é que ela tem o charme, né? e aproveite e utilize o poder do nano que é principalmente conversar diretamente com o seu público seu público te conhece, você conhece seu público mas essa dica eu já tinha acatado porque eu fui mentorada por Ana Paula Show oh my god eu fiquei sabendo e aí? ah, é uma jogada de neige ela também é aluna eu amo, amo, amo ela eu sigo ela há muito tempo eu sinto uma coisinha, assim, que a gente é best friend eu ainda não a conhecia mas eu tô encantado com as dicas que ela tá dando aqui, gente no meu ponto de vista, assim, comparando com várias outras dicas que já foram dadas, assim, nesses intervalos, assim, antes de entregar a prova no QG é essas que ela tá dando tão disparado entre uma das mais úteis comparado com cada prova, é claro tinha um único de falar também ela é toda... ela é toda... eu amo qual é o seu produto, gente? o meu produto é uma cafeteira tá eu já separei aqui todos os pontos principais do briefing organizado, autópico fiz os tópicos de cada frase diva que organiza e aí eu coloquei três fatores que eu quero colocar dentro do briefing claro, que é o Natal a blogueira, pra trazer essa aproximação com a minha realidade e também os tipos de pessoa da família porque eu quero que o produto não seja só vendido para blogueiras mas pra todas as pessoas muito bem quanto mais pessoa vai pensar, melhor ainda pra marca, né? certíssima sabe que você tem uma vantagem no seu produto? que você tem uma paixão nacional, o café né? então você pode também trazer essa informação em um dos seus personagens por exemplo, a tia que ama café ou que não sai... criar essa informação que o produto resolve uma necessidade de... eu tô chocada com as dicas dela, são muito boas não é só a cafeteira, mas o produto que ela entrega, o café é, que é uma paixão nacional da Cota Monteiro nossa tia Natalina e ela já tava bem de olho ali ela tava... é... é no suco e a da Cota mas eu ouço bastante também e o meu objetivo é falar da minha história com a fritadeira elétrica uma história pessoal, que você disse porque faz cinco meses que eu mudei pra São Paulo é a primeira vez que eu tô morando sozinha então eu sou uma negação na cozinha eu não sei fazer absolutamente nada e a fritadeira resolve tudo ela resolve, dá pra fazer a batata frita dá pra fazer um bolo, dá pra fazer de tudo nela então eu quero aproveitar disso não, mas eu acho que o briefing, ele pode... o briefing, quando chega o briefing, a gente fala ai meu Deus, mais um briefing pra ler eu acho que depois que eu virei blogueira eu leio um livro por briefing, né? é a deles em um briefing mas ele também é nossa proteção então ler o briefing atentamente ver os pontos que você pode ou não usar é fundamental o nosso duendinho de shopping ai lá vai, não, até ela, pelo amor de Deus eu vou te matar, pelo menos aqui tu vai ver ai a Xongani, ela é a sua chefe o Eric também tá indo muito bem na competição é mas eu não sei como que você é de pôr você é nervoso, né amiga você fala uma coisa que eu tenho certeza é, eu vi sim, é assim, vamos lá o produto é a caixinha de som o briefing, a gente tem palavras que remetem ao Natal então eu vou querer brincar que são sinos de Natal e Presépio que eu nem sabia descobrir aqui que é o negócio do nascimento de Jesus ali tem babado de uma decoração eu acho que essa história que você tá trazendo principalmente da questão aqui do Natal, do Presépio dá pra você vender muito bem essa caixa de som pra gente contando uma história divertida que vai fazer a pessoa querer comprar essa caixa de som por algum motivo, entendeu? outra coisa que eu acho muito legal que assim, a gente faz a público pra marca a gente tem que entregar pro público começar com algo que já traz o público pra ficar com você até o final pode ser fundamental então talvez comece pro seu público e depois você entrega o produto e a marca introduz a história e joga a pública tem que manter, né? tem os dois também Xongani, muito obrigado pela participação foi incrível, olha palavras muito sábias eu amei ajudou até de canais amei essa fada foi muito boazinha boa sorte, gente até logo tchau, gente obrigada, queridos tchau as dicas dela foram maravilhosas, gente ah, tô com fome também quer uma lasanha liberem o Lounge das Blogueiras pra nossa diva poder comer, gente vocês estão acompanhando o Lounge das Blogueiras? ela é diva ela é o que o povo é, entendeu? o mundo se acabando, o povo brigando e ela é lá muito diva comendo ai, o Rafa amassou o briefing ai, o Rafa amassou o briefing ah, tá ai to só a Paula, gente to adoro essa música royalty free que o Rafa jeans bota em toda a temporada vocês já sabem que esse é o momento de receber as nossas juradas fixas e também o nosso convidado especial do dia, não é mesmo? é, as comidas já estão no forno, Eduardo ai, gente, vamos pra essa ceia, vamos começar a ceia começando por ela, que veio direto do mundo das neves olha, Karen Bachini eu amei esse look eu amei esse look natalina de todos os tempos ela ama o natal eu usaria muito parece que ela pegou o arranjo da mesa e colocou na cabeça e foi eu achei que parece o arranjo da árvore vai ter tofu nessa ceia sim sirvam os pratos veganos porque Nathalie Nery está chegando ohhhh ai, que linda toda no vinho muito chique, amei eu acho que tá faltando um pouco de cor na nossa ceia de natal de hoje e eu diria que um rosa um cabelo rosa, eu diria porque no natal a gente também usa rosa é sobre isso pode entrar o nosso amigo Jean-Luc é cadê o rosa? olha, foi servindo o look gente, convidado de Coisa das Blogueiras olha, o realist nem é meu mas eu estou falando aqui convidado de Coisa das Blogueiras tem que ir servindo looks tem que ir servindo conceito o programa tem essa vibe dos looks da pataquada do exagero, sabe? é legal quando os convidados também vão servindo, gente não só os apresentadores não só os jurados fixos e não só os participantes também, né, claro vamos receber nosso elenco então? vamos, óbvio queremos ver a publicicuits de hoje pode entrar, gente clima de natal é isso aí lembrando, gente, que hoje é dia de Public Secrets aqui na quarta temporada de Corrida das Blogueiras uma das provas mais icônicas desde a primeira edição sempre tem sempre entrega, sempre tem meme sempre tem quem vai bem, sempre tem quem vai mal, tá? não é mal, né? vamos ver o que vai acontecer hoje aqui relembrando também aí critérios de avaliação, tá? relembra aí, Eduardo respeito ao briefing, cada um deles tem um produto então precisa respeitar o briefing desse produto respeite, é quase um mandamento respeitarás o briefing amém terás criatividade amém tá? e você também apresentarás uma boa public o critério de apresentação também é muito bom óbvio lembrando que esses critérios que eu vos disse já estavam em vossos briefings, tá, gente? ai, que saco vamos botar na mesa não tem ceia, mas tem publicicuits pra vocês identificação pessoal olá, pessoas divinas vocês sabem, né? que há uns meses atrás eu tive um perrengue com meu celular mas agora eu não vou ter mais... identificação pessoal sabe por quê? porque agora na Americanas você comprando pelo site ou pelo app o seu produto chega em até 3 horas babado, né? e aqui eu escolhi o meu smartphone que ele é babado pra criação de conteúdo e também pra você que não é criadora por quê? ele tem uma câmera frontal pra você que é e não é ficou legal também que ele... ai, gente que ele diminui interrupções na tela ou seja, você pode gravar a sua ceia de natal toda sem nenhuma interrupção tem aquelas polêmicas que eu sei que sempre tem, né? e a câmera traseira são 3 3 horas, 3 câmeras e a câmera traseira ela permite fotos profissionais com facilidade e ainda tem space zoom de 30x ou seja, não precisa mais se apertar naquela foto de família porque a câmera pega de canto a canto pode se espalhar no sofá, entendeu? o sensor de pixel duplo ele tem foto noturna mais claras e nítidas então todos os piscas-piscas que a gente sabe que a gente ama, né? na decoração de natal vão sair assim nitidamente lindo sem mais borrão e ele tem um recurso muito chique chamado single take eu acho que ela falou selfie, não não podia onde você se transforma em um criador de conteúdo profissional assim como eu acabou o tempo e isso tudo com apenas um clique fotografe por até 15 segundos e deixe seu smartphone fazer o trabalho divino, né? além da internet 5G e bateria inteligente que dura o dia todo eles não têm relógio, gente corra pro... tá esperando o quê? corra pro site da Americanas ou pro app e também compre o seu smartphone corre lá obrigado, Paula cinco minutos antes de fazer a prova me deu uma pequena crise de ansiedade eu tive que correr pro banheiro isso acabou me atrapalhando porque eu fiquei muito concentrada em não me concentrar na minha ansiedade e muito focada na câmera então eu acabei não olhando nenhum momento pro tempo gente esse modelo de prova é muito mais difícil do que só gravar um vídeo eu acho que esse tipo de entrega de você falar de frente pros jurados e tal sem edição de você realmente apresentar o negócio eu acho muito mais complicado eu não me dou bem nesse tipo de situação pra fazer tipo assim, tudo direto de uma vez é algo que eu tenho que treinar bastante em 30 minutos realmente, gente, é muito difícil você tem que ter aquela coisa mesmo, sabe? eu acho que… não sei vamos ver quem é que vai se dar bem nessa prova hoje o Natal finalmente chegou tempo de encher a casa de enfeite e encher a barriga de panetone e claro, encher quem a gente ama de presentes e se você conhece alguém que assim como eu acabou de se mudar eu conheço o lugar perfeito pra você encontrar o seu presente na Americanas tem tudo o que você precisa pra você montar sua casa eletrodomésticos, utensílios, produtos pra casa, mesa… tá indo muito bem, gente e assim, eu sou uma negação na cozinha quando eu tento fritar um ovo, ele sai cozido não sei o que acontece então quando eu tenho que ganhar uma fritadeira elétrica salvou a minha vida dá pra fritar legumes, carne sem óleo, sem manteiga porque eu não sei cozinhar, mas eu sou saudável e dá até pra fazer sobremesa, mona dá pra fazer bolo, dá pra fazer pudim além de ser super fácil de limpar porque a bandejinha dela é antiaderente você tá esperando o quê, bicha? pelo amor de Deus, corre pra Americanas compra o presente, salva a vida de uma mona que não sabe cozinhar ficou muito bom ficou conciso ficou engraçado e falou tudo eu acho eu tentei cobrir o que era necessário do briefing já no início e depois deixar pra inserir mais personalidade e humor e eu achei que se eu tentasse fazer mais coisa ia acabar ficando mais arrastado olá meus queridos tá chegando um dos momentos mais icônicos do ano o natal né, mas com ele vem a grande dúvida qual que é o presente perfeito ainda mais com um monte de amigo secreto aí você não faz ideia de quem vai sair então amor, vem cá porque eu tenho o produto ideal pra ti, pra mim, pra todos nós introduziu bem vem cá comigo na americana ai, você encontra o quê? uma cafeteira que tem um design que combina não só com a minha roupinha da blogueira mas também vai ter aquele toque moderno que eu sei que você tá procurando pra essa casinha ah não ah lá minha mãe de novo querendo colocar uva passa no arroz calma aí ó manhã, Pedrinho tá de novo se pendurando na árvore de natal você vai fazer alguma coisa né enquanto ela vai lá você esconde as uva passa e aproveita pra já passar um cafezinho quando ela voltar ele vai tá prontinho quentinho pra ela ah não chegou o tio vai pra ver ou é pra comer? é pra beber amor se tu der a cafeteira pra ele você vai não só inovar na piadinha mas também na sobremesa e aí tio bora fazer um pavê de café? humm ai chegou a vó bicha me conta o que você fez no passado a gente aproveita e já toma aquele cafezinho que tem uma espuma macia que fica aqui em cima da boca ai eu amo gostinho de infância e tudo isso depois da ceia você vai encontrar nas lojas do site só faltou 10 segundos e no aplicativo da americana falou da loja com certeza vai ter uma lojinha pertinho de você falou, graças a Deus muito desconto de natal pra você presentear toda a família obrigado Jade gente, ela no limite mais arrasou no roteiro ele era maior só que enquanto eu ia vendo o tempo durante a apresentação eu fui diminuindo algumas partes mas eu acho que os mais importantes eu falei e usei até o último segundo assim não passei, mas também não deixei de aproveitar nada e aí minha gente, tudo bem com vocês? olha o mega presente que a americanas me mandou de natal o que foi essa caixinha de som gente eu tenho uma história meio trágica pra contar essa caixinha de som aqui não dessa na verdade né de caixa de som porque o seguinte eu tenho um tio minha gente que quando chega ali na confraternização de família ele que tem uns dotes ali com som automotivo sempre inventa de trazer uma caixa de som feita com balde, com alto-falante toda ali um babado enorme que ocupa muito espaço na mesa com som horrível mas ai graças a Dona Americanas eu resolvi meus problemas com essa caixinha aqui e ó, o babado dela é que ela também é a prova d'água eu como sou muito desastrada vocês sabem que eu derrubo o copo faço tudo em cima de uma mesa então pra você que é desastrada como eu eu sei que tem um monte aqui no meu instagram vocês vão gostar demais dessa caixinha isso porque eu nem falei do áudio dela e nem também levou como se fosse tipo dentro de uma publi já eu achei interessante ai mas a confusão e nervosismo acaba com a gente eu acho que ele viu o tempo e ficou nervoso obrigado Eric e eu não consigo e eu não consigo relaxa amigo, na Americanas você acha ai Jesus foi horrível amiga menina o negócio era pré sépio e eu tava confundindo com trapézio ai na hora eu fiquei eu lembrei do trapézio que era o errado mas não lembrei do certo ai eu dei uma travada e ai fez eu e ai meus amores como vocês estão hoje eu tô aqui nesse clima da minha data favorita do ano que é o natal com um presentão da Dona Americanas e olha só o natal é aquela época do ano em que a gente aproveita pra dar aquela descansada botar a nossa série favorita em dia também pra se reunir com as pessoas que a gente ama e poder tirar aquela boa selfie na sala com aquele... não é iPad, tô lendo que tem Android aqui e pra isso pega essa dica que eu tenho aqui a Americanas tem esse tablet incrível que tem uma tela imersiva de 10.4 polegadas tá achando pouco meu amor? tem uma câmera traseira de 8 megapixels além de uma câmera frontal pra fazer aquela selfie de milhões de 5 megapixels e não é só isso não além de tudo tem uma memória interna de 64GB de RAM e 4GB meus amores além de tudo isso ele ainda tem esse... é o contrário é 4GB de RAM e que a gente ama 4G dá de salvar ainda vai 4G e Android Q então ó tá esperando o que? essa e milhares de ofertas você encontra no aplicativo da Americanas que é levinho, fácil de mexer e o melhor te avisa quando o preço daquela oferta favorita baixou então ó do cartãozinho de natal ao peru da ceia no aplicativo da Americanas na loja no site você encontra tudo tá procurando um presente de natal? relaxa na Americanas você acha na Americanas você acha obrigado Rafael eu achei que estancou um pouquinho mas deu de salvar no final fiquei falando fiquei falando dei tela azul eu ainda vou descobrir qual é a medicação da Jade porque não é possível foi em especial a apresentação dela que me deixou bastante nervoso e aí gatinha você tá bem? é gata porque eu tô muito bem eu tô melhor graças a Deus e graças a dona americana sabe por quê? porque eu tava precisando de uma coisa muito tecnológica você gosta de coisas tecnológicas? eu acho que o seu tio do pavê não vai gostar né? mas com essa dica que eu vou te dar ele vai gostar sim ele vai passar a gostar ele é a sua família inteira tá? deixa eu te mostrar aqui pera aí cara ela é muito carismática não dá é um notebook babadeiro tá? é gatinha por quê? deixa eu te falar aqui ó na Americanas você encontra tudo de tecnologia com a entrega super rápido é gata não é babado não é só lacre atrás de lacre deixa eu te falar aqui é o seguinte você gosta de passar da sala pro quarto do quarto talvez banheiro não sei não te conheço né? mas é o seguinte pra todos os lugares e com esse aqui vai dar pra levar porque eu sei eu te conheço eu lá em casa também tenho um velho que eu coloco na tomada as características mulher só tem 20 segundos ele não pega carga com a bateria desse aqui gata vai durar o dia todo a tela dele é Full HD a câmera dele é Full HD e também tem coisa aqui ó pra digital é gata leitura de digital então a sua irmã vai pegar? não ai gente foi divertido apesar de ter demorado pra falar as características do computador sobre o meu produto mas eu falei o bastante tudo que eu tinha que fazer eu fiz então eu tô dentro das regras é se essa publi da Eli fosse tipo assim na vida real e ela tivesse mais tempo do que um minuto e meio tipo se não fosse nessa contagenzinha de reels né? pra instagram e tal é óbvio que teria dado um vídeo maior mas que também teria sido tipo extremamente engraçada assim que nem ela foi na prova né? então seria uma publi que daria certo na vida real mas vamos ver aqui na prova no programa publis feitas vamos para a nossa deliberação e aí gente? vamos falar da Paula? primeiro que ela estourou o tempo isso é uma coisa que eu acho que é gritante a gente tem um tempo pra ser seguida ela estourou esse tempo e eu senti... e tinha um cronômetro bem grande pra ela olhar pra acompanhar e eu acho também que ela ficou lendo muito sabe? a gente sentia assistindo ela lendo um negócio por ler justamente ela me trouxe menos informações do que eu precisaria ela falou por exemplo sobre o single take que era uma característica do produto mas eu não sei o que é isso eu como consumidora não entendi fiquei querendo saber mais ficou meio perdido né? já a Dakota hein? a Dakota foi bem criativa eu acho que a Dakota vai ganhar essa prova de hoje achei bacana vamos começar com você Natalie? uma coisa que eu gostei muito que eu acho que é muito importante quando a gente faz uma publicidade é que ela mostra um problema o problema é você que não sabe cozinhar você se sente parte do problema dela assistindo e fala hum, também já passei por isso então isso cria uma conexão com a audiência que eu achei incrível ela cometeu um pequeno errinho que foi nos dois a frase seria utensílios eletrodomésticos produtos de cama, mesa e banho e ela falou de casa, mesa e banho aí tem a Jade também que contou toda uma história achei criativa a apresentação dela também vários causos de família ali vários ela apresentou vários personagens eu acho também que ela tentou ir nessa coisa de todo mundo se identificar com as histórias clichê sabe? eu acho que ela falou muito bem ela inventou muita história se abandonou num ponto, gente que é a questão do desconto e das ofertas ela trocou uma palavra pela outra e a gente sabe que isso daí é um problema de briefing, né Nathalie? é um problema de briefing eu acho que além do problema de briefing ela talvez se atentou mais à contextualização do produto, né? e a gente no fim não entendeu direito porque aquela cafeteira era tão incrível assim mas ela se apresentou muito bem foi bem fluida a apresentação dela assim como a da foto achei uma das apresentações melhores assim da noite mas teve aí também achei as duas melhores o Eric, gente todos eles tinham uma frase do cliente obrigatória a ser dita ali, né? e o Eric acabou não falando a frase da dona Americanas e aí, Jean? gente, não entregar duas é assim, a pior coisa que você pode fazer pra um cliente porque é o que ele espera que você faça é o básico, né? é o que a gente chama de feijão com arroz além do que você vai colocar ali então não entregar um duo eu acho que é um erro muito grave e ainda uma frase chave do cliente, né? que ele era obrigado a trazer ali pra público ai, mas ele tava indo tão bem, né? ele tá, começou bem quando começou, eu fui assistindo começou bem, aí teve um nervosismo na hora e aí veio o Rafael falou bem achei apresentador aquilo que eu falei no QG eu tava com medo de ficar uma coisa eu achei ele muito carismático pra mim, o que pegou foi só a memória RAM que ele trocou com a memória de armazenamento ele, enquanto criador, ele tem essa coisa de resto, eu gostei muito que ele estivesse na televisão eu acho que o Natal pede um storytelling então eu gostaria que fosse um pouco menos publicitário e mais intimista mas fora isso, gente muitos quesitos do briefing certinhos gente, falando da minha opinião que inclusive a minha opinião não é a mais comum a maioria das pessoas não concordam com o que eu vou dizer agora mas eu quando tô consumindo publicidade eu acho extremamente divertido esse tom mais publicitário eu prefiro muito mais consumir publicidades que tem esse tom publicitário do que esse tom intimista eu acho que eu tô numa parcela menor das pessoas inclusive todas as minhas publicidades são feitas justamente nesse tom tem gente que vê isso com maus olhos eu não eu acho que esse tom realmente deixa bem claro tipo, que você olha, você vê que é uma publi, sabe? eu gosto de publi assim pode ser que nem todo mundo se agrade, mas eu prefiro mas aí teve um erro mais técnico, né? esse erro que a Lorelay trouxe, gente ele diz o seguinte, né? ele fala que a memória RAM do tablet é de 64GB de RAM não tem nem como mas com 64 de memória interna e 4 de RAM tem uma memória interna de 64GB de RAM e 4GB, meus amores é porque pra quem entende de tecnologia são duas coisas completamente diferentes totalmente essa fala mais quadrada na drag dele ia ter um quê, sabe? ia me vender pelo contraste, sabe? porque talvez eu ia enxergar ali um vendedor só que a drag, ela ia quebrar essa frieza é que ele tava bem vendedor de loja mesmo mas eu acho muito louco, porque assim tinham várias características do produto você errar uma característica de um produto você poderia simplesmente não ter falado essa característica se você não tem certeza então, pra mim foi um erro grande mas ele comunica muito bem ele é ótimo mas pra mim foi um erro que eu fiquei eu acho que não se trata nem de não ter certeza eu acho que é de você confundir mesmo lá na hora tipo, quase todo mundo sabe que nesse contexto iam ser 64GB de armazenamento e 4GB de RAM e acho que ele também devia saber disso acho que ele só se embananou lá na hora e seguiu falando pra ter que terminar logo porque você só tem um minuto e meio acho que ele não quis parar, pensar e perder tempo, sabe? igual acho que aconteceu com a Paula e com o Eric sim, temos a Eli, que encerrou, né, a Public Secrets de hoje eu achei ela muito engraçada, muito criativa ela começou a falar, eu já comecei a dar risada como quase todo que a Eli diz, né, a Eli abre a boca, a gente já ri ela falou dessa maneira mas ela surpreendeu bastante, né? Surpreendeu o errinho dela, gente, foi um erro que eu acho que também entra naquela de características fundamentais do produto que ela falou que a webcam, né, a câmera era Full HD sendo que na verdade Full HD é só a resolução do monitor a tela dele é Full HD, a câmera dele é Full HD pra gente que é influenciador, a resolução da câmera faz muita diferença então, esse tipo de informação errada pode ser bem complicado mas o carisma, a gente sabe que a gata entrega mesmo ela errando, tropeçando, ela sabe se apropriar ela foi muito engraçada ai, gente, assim, é complicado mas eu vou passar todos os meus panos pra Eli porque, gente, ela é muito… ela brilha e eu acho que esse poder do improviso é uma coisa que todo mundo que trabalha com internet, a gente entende isso que, cara, é um diferencial Jean passou esse pano, mas será que todos passaram assim? vamos falar com ela, gente! eu acho que os destaques da noite serão Jade e Dakota com Dakota levando a win, três wins em seguida essa bicha, ela tá botando pau na mesa, né, meus amores na minha visão, talvez Eric e Paula vão pro flop mas não sei como é que vai ser a dinâmica não sei se eles vão inventar um flop triplo de novo se for o caso, talvez o Rafa acabe indo de gaiato junto, sabe? por causa do erro da memória e tal Jade e Dakota, um passinho pra frente meninas, vocês foram muito bem a gente ficou bem surpreso, assim, com a fluidez do texto de vocês vocês se apresentam muito bem, tá? eu acho que é importante ressaltar alguns pontos pra vocês saberem Dakota, a gente achou você muito criativa, você muito fluida você tem essa coisa de realmente parecer que você tá improvisando mas como você tinha dito pra gente, você roteiriza tudo e você tem essa coisa de conseguir comprimir num curto espaço de tempo faltou um tempo pra você aproveitar, mas eu acho que menos no seu caso foi mais, e aí ficou bem grandinho também, acabou no tempo certo exato perfeito, incrível você falou casa, mesa e banho, e seria cama, mesa e banho então só pra te apontar que teve essa questão pra dizer alguma coisa é Jade, a gente achou você muito criativa muitas piadas sobre família, o tiozão do pavê, lá 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 e seguiu fluida assim como a Dakota pegou o tempo inteiro, inclusive, né? sim, até o último segundo no seu texto, você tinha que dizer oferta e você falou desconto são coisas diferentes mas todos vocês deixaram de falar alguma coisa e trocaram por outra então a gente tá trazendo pra vocês saberem o que saiu de errado aí na publi de vocês essa publi aqui ninguém pula e essa publi é sua acho que foi a Dakota Dakota Dakota! assumindo a dianteira pela terceira semana consecutiva Dakota Monteiro está vencendo as provas eu já falei é a boa, meus amores, é a boa mas Jade, ó, não ficou por baixo é a gata ficou bom também bastante também parabéns ainda vou falar mais dois parágrafos não tá ótimo Jade, podem ir pro lounge a gente se vê na semana que vem gostei, gostei, gente não só mais uma vitória mas eu ganhei três desafios muito importantes no programa a Night of Cola Quente a Make Artística e o Publi Secrets é, gata que eu não venci essa prova mas assim eu avisei, né mas foi muito bem você ia se cuidar, hein você começou muito bem a gente ficou bem interessado em te ouvir faltou uma coisa muito importante na sua publi que era a frase do cliente a frase do anunciante uma frase obrigatória a respeito da dona Americanas e também ficou faltando a palavra presépio que era uma palavra obrigatória que você tinha que trazer e a gente sentiu a gente viu, aliás que você acabou não usando aquele um minuto pra ler antes talvez isso poderia fazer a diferença Rafa, uma apresentação bem técnica você foi o único que teve essa coisa do movimento de você sair atrás da mesa vir à frente aqui conversar com a câmera você gesticulou bastante isso é muito legal como a gente falou eu gostei muito da dele o negócio foi o erro dá a informação só outros vão pra questão assim, um jeito mais sério de falar você escolheu essa linha com bastante carisma acho que isso veio a gente ficou bem orgulhoso nesse ponto é muito importante a gente apontar um erro numa informação que você trouxe a respeito da memória RAM, tá? você falou 64GB de RAM e são 64 de memória interna e 4 de RAM talvez a pessoa ficaria na dúvida ali do produto infelizmente mas foi só isso mesmo, tá? Eli Eli é, gata notebook, né? uma publi assim sem defeitos, tá? aliás, um pequeno defeito ali na hora de passar as informações e tudo isso, né? Eli, você falou que a webcam é Full HD e a webcam é só HD Full HD Full HD é a tela e você, Paula? que você acabou sendo a primeira ali, né? acho que não sei também se foi por isso que você ficou nervosa você ser o primeiro é, gente se apresentar sempre é uma questão porque você não tem um parâmetro e você tem essa atenção de ser a primeira a se apresentar na frente das juradas, tá? você explorou o tempo isso é uma coisa que aqui na Corrida das Blogueiras realmente a gente não tem como fazer muita coisa sendo assim, Paula, você é o primeiro flop de hoje eu imaginava, sim eles falaram do roteiro que não acharam criativo porque eu achei bem criativo Eli, você tá salva parabéns parabéns, Eli obrigado, gente obrigado, jurados não gostei, sabe? porque eu sou bonita eu sou engraçada como é quando? eu vou ganhar alguma coisa engraçada entendeu? então tá raiva não tenho nem palavras ai, porque… ó Eli, você não ganhou a prova mas você ganhou o povo, entendeu? é isso seguindo aí a deliberação das juradas Eric, você é o segundo flop de hoje Rafa, você tá salvo Rafa, eu acho que você se comunica muito bem você fala super bem eu só queria te pontuar uma coisa que eu me coloquei na situação e pensei cara, eu vou falar isso pra ele porque eu gostaria que falassem isso pra mim no passado quando eu comecei também é muito doido quando você tá num lugar com várias pessoas competindo porque os ânimos estão à flor da pele cada um tá de um jeito cada um tá sentindo de uma maneira e quando o Eric deu a apresentação dele que ele tava nervoso ele acabou saindo eu vi que você deu uma brincada ali deu uma zoada relaxa, amigo na americana você acha eu se estivesse num lugar ia ter me sentido um pouco mal então às vezes você tomar cuidado com o nível de comemoração ou o nível de brincadeira porque tem outras pessoas ali também que podem não estar tão confortáveis e assim, não sei se foi uma estratégia sua também às vezes foi uma técnica eu não sei mas é só pra ter esse cuidado porque eu às vezes me senti mal em situações em jobs e eu falei, poxa, vou pontuar isso porque às vezes não foi nem de maldade eu imagino que você não tenha feito de maldade porque enfim dá pra ver que você é uma pessoa boa mas é mais porque pelo que rolou mesmo gente, achei isso meio nada a ver eu não sei se eu entendi errado mas o que eu entendi que o Rafa fez lá na hora foi uma soção assim pra quebrar o gelo eu não vi nada assim com intenção de maldade ou de zoar alguém que foi mal numa prova vocês entenderam isso? comentem aí embaixo, gente de forma nenhuma aquele momento em que eu falei o slogan da americana foi uma forma de shade pra cima do Eric eu acho que eu também não achei não, gente acho que a avaliação do jurado foi bem pertinente e acho que se o Eric tivesse talvez um pouco mais exposto naquele momento poderia ter batido mal nele ainda bem que não bateu porque não foi minha intenção o que me deixa muito triste é que eu sabia que eu tinha sido ruim na prova mas eu vi meus amigos arrasando muito eu fiquei rindo até feliz que eles tinham conseguido, sabe? e eu acabei ficando muito triste de ver que tipo analisando agora a situação ele talvez achou o máximo porque eu fui ruim e ele tava salvo, sabe? gente, eu tô muito chocado com o turno que esse episódio teve porque realmente eu não tive essa leitura eu não sei vocês se vocês tiveram essa mesma leitura então alguma outra coisa comentem aí, gente que nesses reacts de corrida eu sempre leio os comentários mas eu tô muito chocado porque realmente eu, eu e o Gabriel Jordan não percebi isso e no flop da Public Secrets da quarta temporada de Corrida das Blogueiras nós temos o Eric e a Paula e vocês terão, gente que trazer outra publi pra gente, tá? dessa vez uma publi gravada vocês terão dez minutos pra roteirizar essa publi dez minutos pra gravar essa publi e mais dez minutos pra editar essa publi dentro da caixa tem um produto natalino e o que a gente quer de vocês hoje é que vocês nos tragam uma função desse produto depois que o Natal acabar lembrando, gente que esse vídeo na vertical é de até um minuto mas pra ter uma utilidade depois do Natal gente que critérios são esses? fim do roteiro, gente agora vocês vão pra fase da gravação se tem uma coisa que chamou atenção aqui em casa nesse Natal, minha gente foi esse Papai Noel que dança e toca sax só que fofura que esse Papai Noelzinho tem função sim depois de Natal o ano todo, né, Papai Noel? agora foi não dá de saber como é que a pessoa foi só por esses cortes e aí, pessoas divinas hoje eu vim aqui e aí, pessoas divinas hoje eu vim é babado calma, mulher é hora da edição, né, gente que às vezes é muito complicado no corrida estão editando onde, gente? é no CapCut olha, tem um AirPod ali na mesa e aí, o tempo, né era até um minuto e ali no final faltava assim um segundo pra eu tirar então eu acelerei a minha fala, né eu fiquei com medo de enrolar muito e talvez fugir do tempo e no final eu tive que cortar um pouco pra poder caber num minuto vamos falar então com os nossos pelo menos no tempo acho que entregaram bora assistir então o vídeo do Eric vendendo o Papai Noel pra gente tem uma coisa que chamou atenção aqui em casa nesse Natal, minha gente foi esse Papai Noel botou musiquinha de fundo e toca sax só fofura mas aí, gata o Natal acabou efeito sonoro pra dizer pra vocês que esse Papai Noelzinho tem função sim depois de Natal porque o que que acontece aqui em casa minha cachorra vocês sabem, baby uma fofura só a bichinha me ama tanto que quando eu saio de casa, gente ela fica chorando porque ficou sozinha bonita mas aí o que que acontece agora eu tô começando a deixar o Papai Noelzinho ligado quando eu saio de casa e aí ela acha que sou eu olha só, gente eu achei uma solução criativa pelo menos, aliás e agora nada de deixar o seu cãozinho chorando sozinho que você sai de casa, viu pelo amor de Deus eu tenho certeza que esse Papai Noelzinho maravilhoso vai fazer companhia pro seu dog ele não vai se sentir sozinho que aliás, né esse Papai Noel custa metade do nosso salário mínimo então nada mais justo do que a gente conseguir usar o ano todo né, Papai Noel eu acho que talvez esse final do ai, ele custa mais do que o nosso salário mínimo e tal não sei se foi tão legal na questão de comercializar o produto ainda mais se fosse uma entrega pra americanas mas até essa parte eu tava achando o máximo ainda mais pela solução que foi extremamente criativa o Eric no Corrida das Blogueiras ele mostrou ser uma pessoa que pensa muito rápido e ele cria soluções pra problemas assim, muito rápido sabe? vamos ver agora a da Paula e aí, pessoas divinas hoje eu vim aqui pra contar pra vocês uma diquinha de penteado tá acelerado o áudio e sempre tem alguém que me fala assim nossa, Paula, mas como dá estrutura pro penteado? como eu dou volume? porque assim eu tenho bastante cabelo, né? ela faz o Papai Noel? mentira vou te mostrar aqui, gente que vocês podem usar o Papai Noel o Papai Noel ele assim, é perfeito pra dar estrutura no seu penteado e eu vou te dar uma dica aqui, ó que até a Rochelle de todo mundo odeia a Cris vai ficar com ele o seu Papai Noel e cada pedacinho dele você pode usar como enchimento por exemplo essa minha Bumper Bents ela tá com enchimento hoje, tá? você pode pegar o bigodinho do Papai Noel enrolando essa parte redondinha você quer uma parte redondinha no seu penteado? pega o nariz e coloca lá pra dar a estrutura e o volume o que eu faço com a estrutura dele, né? por dentro ele também tem coisa gente, imagina só tinha que ser um derre nariz, né? imagina, pegar a estrutura dele de dentro de Robozinho e fazer um penteado com essa estrutura com essa dancinha aqui, ó um penteado que também dança fala pra mim vai ou não vai viralizar a internet inclusive eu acho que vou fazer, viu? ela pensou numa coisa que seria uma das últimas que eu teria pensado mas é uma coisa que se você for parar pra pensar realmente faz sentido você pode usar quase qualquer coisa fofinha pra dar volume num penteado numa peruca tô falando peruca porque eu não tenho cabelo, né, gente? meu cabelo é só isso aqui mas achei interessante as duas soluções dos dois vídeos só não gostei do finalzinho do vídeo do Eric que teve aquela fala que eu já falei e do fato de o vídeo da Paula ter ficado acelerado em alguns momentos isso é uma coisa que me incomoda mas sendo bem sincera a maioria das pessoas não vê muita diferença Eric e Paula a Public Secrets realmente é uma prova muito difícil assim, eu acho que não foi porque ninguém foi péssimo, sabe? foi porque realmente houveram escorregadas ali né, preciso levar em consideração o nervosismo acabou atrapalhando os dois na prova principal é que o vídeo final de vocês foi entregue, sabe? ambos entregaram o vídeo também gostei editadinho com a proposta de vender o Papai Noel aí pra depois do Natal e isso os dois fizeram o vídeo que a gente achou que mais condiz com a proposta principalmente contando a criatividade esse vídeo foi o seu Eric ou Paula quem continua na quarta temporada de Corrida das Blogueiras? você descobre o resultado desse flop na próxima terça o áudio gravado pelo WhatsApp e elas vão não falar muito sobre episódio não dá pra perder acabou sobre a prova do flop eu achei ambas as soluções que os participantes criaram bem criativas que talvez eu acho que os jurados vão chamar atenção seja o fato do Eric ter usado aquela fala de ai o Papai Noel custa mais nada mais justo do que a gente ficar com ele até depois do Natal como a intenção do vídeo do cliente é converter em vendas pode ser que esse comentário não incentive tanto assim quem está assistindo a comprar mas tirando isso ambos os vídeos ficaram muito bons ficaram dentro do tempo foram soluções criativas e como em vários casos no Corrida das Blogueiras o que pega é o detalhe então eu acho que o Eric sai na próxima semana mas só vamos descobrir na próxima semana né gente então é isso esse foi o meu react ao quinto episódio da quarta temporada de Corrida das Blogueiras eu espero muito que vocês tenham me acompanhado até aqui que vocês tenham gostado se você gostou não esquece de deixar o like aí embaixo se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações se for novo por aqui aqui tem vários conteúdos novos todas as semanas inclusive os reacts de Corrida das Blogueiras sempre saem toda quarta-feira ao meio-dia aqui no canal tá então logo depois que sai o episódio lá a moça dormiu acordou já tem react não se esqueça de me seguir nas minhas redes sociais Instagram, Twitter e TikTok que nas minhas plataformas sempre tem vários conteúdos extras tem videozinho tem ensaio de fotos tem stories tudo e eu vou bagar de TRD não se esqueça de compartilhar esse vídeo e o canal com um amigo com uma amiga né compartilhe esses vídeos aqui do react do Corrida com alguém que assiste o programa com você né que eu acho que eles vão gostar com tudo isso dito eu acredito que nós já estamos chegando no finzinho do vídeo eu sou Gabriel Jordan muito obrigado por assistir esse foi o vídeo de hoje see you tchau 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 tchau